Comenta A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos 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 Abre! Andrão! Mulher mais na frente! Amei! 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 Gabriel, ladrão, ladrão! Amei! 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 Pode ir, que eu faz eu tô aqui atrás. Sobre o cara dele. Amei. E aí, mano. A CIDADE NO BRASIL 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 Aplausos Aplausos Ai, arroz Volta, volta, volta Vai, volta Tchau, tchau. 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 Obrigado.